Bom dia, boa tarde, vamos lá, boa noite, como é que você está? Eu tenho aqui uma questão sobre o período regencial, né? O período regencial é aquele que vai de 1831 a 1840, ou seja, entre a abdicação de D. Pedro I, nós temos o quê? Nós temos a abdicação de D. Pedro I, de Pedro I, vamos botar assim, e aqui, em 1840, a subida de Pedro II ao trono, a subida de Pedro II ao trono, né? Então, os dois fatos que marcam o início e o final do período regencial, certo? Então, vamos lá. O período regencial vai de 1830, nesse período o país foi governado por regentes. Tivemos uma regência trina provisória, uma regência trina permanente e depois regências unas, né? De Feijó e Araújo Lima. Pois o herdeiro do trono do Império do Brasil, Pedrinho II, ou Pedro de Alcântara, ele tinha apenas cinco anos de idade quando seu pai abdicou do trono em favor do filho, em 7 de abril de 1831. Nesse período regencial, algumas províncias rebelaram-se, chegaram até mesmo a se separar temporariamente do resto do Brasil. Há exemplo de quem? Da cabanagem, há exemplo da farroupilha. Então, vamos lá, o item 1. A revolta da cabanagem incluiu em 1835 na província do Pará, reunindo pobres, escravos, fazendeiros contra o governo central. Os pobres queriam distribuição de terras, o fim da escravidão, os fazendeiros queriam escolher seu governador. Beleza. 2. A revolução farroupilha de 1835 a 1845 ocorreu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os fazendeiros naúchos reclamavam dos altos impostos cobrados pela entrada dos seus produtos nas outras províncias. E o movimento fundou a República Rio-Grandense e a República Juliana. Pô, correto. Bom, tem aí, mas eu estou em dúvida no item 1. Pronto, você está em dúvida? Vamos nessa. Ó, quando eu sei que o item 2 é verdadeiro, veja a tática que você deve usar. Por exemplo, essa questão daqui já não é o gabarito. Por quê? Porque ela fala de 1 e 3. Está vendo? Tem que ter o 2, tem que ter o 2. Pode ser essa? Pode. Pode ser essa? Pode. Apenas a 3 é verdadeira? Também não pode. Tá, vou ter ver. Então, vamos lá. Todas são verdadeiras? Talvez, mas vamos lá. A revolta dos malês e a sabinada ocorridas no Maranhão... Está errado, gente. Tanto a sabinada quanto a revolta dos malês aconteceu onde? Na Bahia, na terra do Acarajé, na terra do Axé. Eram movimentos pela independência do Brasil, não porque o Brasil já era independente. Então, Volteberg, 3 está errado. Isso. Então, se 3 está errado, você elimina esse também. Todas são verdadeiras? Errado. Portanto, qual o gabarito da questão, gente? 1 e 2. São verdadeiros, portanto, 1 e 2. Fácil, né, Volteberg? Está vendo? É para isso que a gente está aqui. Para facilitar a sua vida. Compreenderam? Muito bem, senhores. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.